Rádio Sertão Web, nós estamos aqui ao vivo, vamos conversar aqui com o Odívio, presente, ele está agora aqui em São João dos Pátios, numa reunião com os pré-candidatos a vereadores do PSOL. Tudo bem, Odívio? Ô, Henrique, tudo bem, com você? Pois é, tudo jóia. Odívio, você está aqui hoje realizando a reunião dos pré-candidatos do PSOL a vereadores para a eleição deste ano, não é isso? Isso, Henrique. Nós viemos justamente para fazer essa reunião, para ter vindo antes, para ter vindo à pandemia, a gente foi adiando essa reunião, e hoje nós estamos fazendo a reunião com os nossos... Então, nós estamos aqui com o Cascata, que está aqui à minha esquerda, estamos aqui com o Zé do Fumo, à minha direita, e a companheira Rayana Correia, à minha direita também, ok? Pois é, aqui foi discutida essa reunião aí, com relação à eleição deste ano, Odívio. Então, a nossa reunião é justamente para a confirmação das nossas pré-candidaturas, para a confirmação, já escolha... para a confirmação dessas candidaturas, né, e para a escolha de número já que nós vamos utilizar na campanha, até esbobas, se for possível, e também para definir a nossa tática, né, como é que nós vamos fazer essa campanha de 2020, tá? E, dentre os temas abordados, né, até a questão também financeira, então é de organização para a campanha que se aproxima. Além desses três candidatos, pré-candidatos que estão presentes aí, tem outros candidatos que o pessoal vai lançar nessa eleição? Tem até um número definido de pré-candidatos? Não, os candidatos são esses três, né, nós já tínhamos tido uma conversa, uma reunião em março, né, então aqui nós estamos confirmando os três nomes que nós vamos lançar, a candidata vereador, quais são os fatos, né, são nomes novos, que não foram candidatos ainda, não partidos, e que estão saindo pela primeira vez, né, mas que são pessoas que já têm uma, digamos assim, uma percepção na sociedade muito grande, né, então o objetivo é, digamos assim, renovar essa câmara de vereadores, que precisa ser renovada, mas renovar com qualidade, né, com políticos e políticas que tragam um novo sentido à câmara de vereadores. A intenção é essa. Rodrigo, e com relação ao majoritário, a prefeita, o partido vai apoiar alguém, vai lançar o candidato, como é que o senhor vai definir essa, definir com relação a isso? Nós sabemos que, nós estamos sabendo aí, pelos contatos que a gente tem, né, que o que vai acontecer é que nós vamos ter novamente só dois candidatos a prefeita de São dos Fatos, né. Esses dois candidatos que são colocados aí, por enquanto, não atende a que o partido defende, né, não defende a que o partido defende nacionalmente, nem no Estado, e nem a quem são os fatos. Então, nós não vamos defender nenhum nome, nenhum número, a prefeita de São dos Fatos. Nós vamos trabalhar com as nossas candidaturas da vereador e tentar aí eleger um dos candidatos, ou quem sabe, os três candidatos, nas próximas eleições. Tá ok? Tá bom, isso já é ponto definido, né, o partido não terá candidato e também não vai apoiar ninguém, né, tá definido isso, né, Odilo? Isso, já é definido pelo que pensa o partido, pelo que o partido pensa e defende na política, né, pelo que o partido defende na Câmara dos Deputados, pelo que o partido se propôs, né, desde quando foi criado, para construir no Brasil, né, que é uma nova política, uma política que respeite a individualidade das pessoas, uma política que respeite o recurso público, uma política que respeite os mais fracos e os oprimidos. Então, a nossa conduta, ela é nesse sentido de que não vale tudo na campanha, né? Então, já que não vale tudo, a gente não pode entrar nessa seara do vale tudo. A gente vê muitas coligações que são feitas sem nenhum princípio ideológico, sem nenhum princípio até mesmo de disputa eleitoral. Então, para nós, do pessoal, como aqui nós não conseguimos ter nenhuma candidatura do nosso campo, que é o campo da centro-esquerda, não foi possível fazer, não vai ser possível, na verdade, vamos confirmar isso na nossa convenção, que também nós marcamos hoje, a convenção vai ser no dia 6 de setembro, né? Então, para nós, não ficamos tendo nenhuma opção. E como nós não tínhamos nenhum candidato para disputar o majoritário, a prefeitura, né? Então, decidimos, em conjunto, analisando o cenário, a conjuntura política, esses são os fatos, de que nós vamos disputar as eleições com os nossos pré-candidatos até ali a busca. Ó, Dio, era importante a gente ouvir também a palavra dos pré-candidatos aí, cada um aí se apresentasse, né? Para a gente conhecer um pouquinho, começar a já conhecer aí os candidatos. Certo. Tá ok. Vamos começar, então. A gente vai tirar a massa? Pode. Pode até ir com a gente perto da cama, se puder. Eu tenho que me arrumar todos. Eu quero conversar aqui com os pré-candidatos a vereadores, né, do PSOL. Fique à vontade. Vamos conhecer um pouquinho. Boa noite, Henrique Sampaio. Eu sou o Zé do Fumo. Sou deficiente visual. E vou defender a política da pessoa com deficiência pelo PSOL. Em fé em Deus. Quem mais aí, Odílio? Quem mais candidato? Boa noite, Henrique Sampaio. Sou a Rayana Corrêa. Sou candidato a vereador, sou pré-candidato a vereador pelo PSOL. Pela primeira vez, a primeira precisa mudar. Precisa ter gente jovem, com novos nomes, para lutar pelo bem que sejam no espaço. Tá bom. E aí tem o Cascata, né? Vamos ver um pouquinho também do Cascata. E aqui vai se posicionar até de volta. Já conheci há muito tempo. Eu sou um pré-candidato a vereador. E pretendo dar tudo para fazer o bem, fazer o máximo possível para legislar e ser um bom vereador. Até a próxima vez. Então fica aqui, inclusive fica o convite aqui para depois a gente conversar com cada um de vocês, né? Aqui no nosso canal, tá bom? Depois a gente marca uma data para a gente conversar com cada um de vocês, trazer realmente o projeto de vocês, para a população conhecer mais um pouquinho de vocês, tá bom? Obrigado, Adivo, pela entrevista. A gente torce pelo êxito aí de vocês, pela essa... Que tenha sucesso nessa empreitada, tá bom? Ok, Henrique. A gente que agradece aí pela oportunidade. E vamos continuar nessa luta nossa de organização de construção partidária aqui em São Oswaldo. Um abraço a todos, a todas que estão nos assistindo nesse momento e que possam acessar depois os canais que você tanto trabalha e traz notícias de São Oswaldo e região. Um abraço. Um abraço. Conversando, portanto, aí com o Adivo e o Rezende, apresentando seus três pré-candidatos, os pré-candidatos do PSOL. No próximo dia 6 de setembro vai acontecer a convenção. Eles já definiram aí que não vão apoiar nenhum candidato, né? A prefeito, vão concorrer apenas a cadeiras aí na Câmara Municipal de Vereadores. E a gente fazendo esse trabalho aí para vocês ir conhecendo já os pré-candidatos, os possíveis candidatos na eleição deste ano é que estão aí e que vão brigar pelas 11 cadeiras que formam aí o nosso Legislativo. Tá bom? Depois a gente vai trazer com mais detalhes aí entrevistando os três candidatos, né? para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Henrique Sampaio, agradecendo a grande audiência. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, mais informações aqui na nossa página no Facebook. É bom que você curta a página, se inscreva no nosso canal no YouTube, Rádio Sertão Web, e também nos siga no Instagram, para você ficar sempre bem informado. Forte abraço e obrigado aí pela grande audiência.